Vem aí a nova programação da Globo dois mil e dezenove. Às sete horas comece o dia abençoado com a santa missa com o padre Paulo Ricardo. Nove horas tem a volta dos desenhos divertidos da TV Globinho. Culinária, artesanato e cuidados com a família no note a note mais você. Ao meio dia as notícias do esporte e logo depois jornal hoje com Paulo Martins. A sessão da tarde vem com tudo com os clássicos Rambo, Comando Cobra e Desejo de Matar. O carro é meu. Aí você vai morrer. O seu fim de tarde ao lado de Olavo de Carvalho e grandes nomes do conhecimento nacional com a volta do Mídia Sem Máscara na TV. Oito horas é hora do Jornal Nacional com Augusto Nunes e Felipe Moura Brasil. E aí seus bandidos ilícitos. Bené Barbosa e Nando Moura comandam às nove da noite o TV Macho com dicas sobre armas, músicas e todo o universo masculino. Às dez horas você tem um encontro marcado com Boa Noite Presidente. Às onze horas a estreia da minissérie Os Dias Serão Assim, a nova era. Não vá pra cama sem ele. Diálogo com Danilo Gentili. Globo dois mil e dezenove Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.